Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer uma maquiagem pra vocês, uma proposta de smokey eye, só que não é com preto, é um marronzinho com toque de roxo, que eu achei que ficou bem bacana, ficou bem bonito, e todos os produtos que eu usei hoje nessa maquiagem são da loja Illumine C Makeup, que é uma loja parceira do meu blog, é a loja da Samira, eu vou deixar lá no blog e aqui embaixo no box de informações os links pra vocês entrarem em contato com ela, os produtos são importados de excelente qualidade e produtos originais, eu recomendo bastante a loja dela, e ela entrega bem certinho, tem um frete promocional pra todo o Brasil. Eu vou mostrar agora a maquiagem de partinho aqui pra vocês, que ficou bafônica, olha só, é o smokey eye, então a proposta do smokey eye é o que que é? É um olho escuro, não necessariamente precisa ser preto, mas que ele fique bem esfumado as bordas, então a paletinha que ela me enviou é incrível pra fazer smokey eye, eu amei, amei mesmo, tá? Então um batonzão rosa que quebrou um pouco esse olho neutro, é uma sombra marrom, só que eu apliquei uma outra cor em cima que tem um pouquinho de brilho e deu um efeito bem bacana, ficou bem, bem joia. E eu espero que vocês gostem desse tutorial, que vocês aproveitem bastante essa maquiagem em várias ocasiões, em balada, festa. Tá afim de saber como é que eu fiz essa maquiagem? Vem comigo! Então vamos começar a maquiagem. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou preparar a nossa pálpebra pra receber a sombra, e eu vou aplicar um corretivo, eu vou usar esse daqui, que é o Studio Finish da MAC, e a minha cor é a NC20. Eu vou aplicar na pálpebra como se fosse o primer, e o corretivo é muito bom pra isso também, então se você não tem primer para olhos, você pode usar qualquer corretivo que você tenha em casa. De preferência, o corretivo em pastinha, igual esse aqui que eu mostrei, porque ele faz com que a sombra tenha uma aderência melhor na pálpebra. Espalha bem esse corretivo. E antes de aplicar a sombra nos olhos, eu vou usar o Micro Pore, vou usar esse daqui, ó, a corzinha da pele. Eu já cortei uma tirinha aqui, e eu vou colocar ele bem aqui do ladinho do olho, pra gente delimitar onde a gente quer que a sombra fique. Aí você pega e cola ele um pouquinho abaixo do finalzinho do olho, em direção à sobrancelha. Ó, vai ficar assim. E daí aqui você pode descer com a sombra, não vai ter problema nenhum, tá? Que não vai, depois você vai ter que ficar limpando com o corretivo. Então a técnica do Micro Pore é muito bacana, eu gosto bastante. Até fazia tempo que eu não usava. E hoje eu resolvi usar. Pronto. Agora eu vou começar a aplicar a sombra, e eu vou usar uma paleta maravilhosa, linda, que eu recebi da Samira. Que é essa daqui, ó, que é a paleta da Inglot. E ela vem com um imã aqui, ó. Então você pode abrir ela assim, e pode até tirar essa parte aqui, ó. Então depois você pode só encaixá-la novamente. Eu achei linda essa paleta, quando eu vi ela eu falei, eu vou fazer um smoke eye com essa paleta, porque esse marrom aqui é bem escuro, dá pra jogar esse roxinho aqui com brilho, essa sombra clarinha. Bem legal, achei muito, muito boa a pigmentação dessa sombra. Deixa eu passar a referência dela pra vocês. Tem aqui na caixinha, ó, deixa eu focar. Vocês conseguem ver. É Square o nome dela. Eu vou deixar a lista completa dos produtos lá no blog, tá? Não se preocupem. É Freedom System Palette, aí tem o número 3, Square. Então acho que essa é a referência dessa paletinha aqui da Inglot. Que eu estou apaixonada, ela é muito boa. Então eu vou começar aplicando a sombra marrom, que é esse tom mais escuro aqui. Com o pincelzinho de aplicar sombra mesmo, eu vou começar a depositar essa sombra em toda a pálpebra. Vocês vão ver que essa maquiagem não tem muito segredo. Vai ser só o esfumado depois. Mas aqui, ó, essa parte aqui não tem muita elaboração. É só aplicar a sombra e depois esfumar. Ó, daqui vocês podem vir até perto do micropor, passar por cima dele. Que depois que você tira o micropor, a sombra tá bem certinha ali. Você vai vir com essa sombra um pouquinho acima do teu côncavo. Depois a gente vai esfumar ela. E agora a gente vai começar a esfumar. Aí você pode usar um pincel de esfumar da sua preferência. Vou usar esse aqui que é mais fofinho na ponta. E vou começar a esfumar essas bordinhas. Essa parte aqui é a parte que a gente mais precisa ter paciência. Porque o smoke eye, ele é um olho bem esfumado. Então não adianta vir aqui e passar um pouquinho. Que vai ficar estranho. Essa é a proposta do smoke eye. Um olho escuro e esfumado. E não necessariamente o smoke eye precisa ser preto. Por isso que eu tô usando o marrom aqui. Pra vocês verem que fica bem bonito também. Agora eu vou aplicar uma sombra iluminadora aqui abaixo da sobrancelha. E daí eu vou jogar esse tom intermediário entre elas. Pra criar o degradê. A esfumada vai ficar bem mais bonita. Eu vou usar... Cadê? Essa aqui. A sombra da MAC. A Gesso. Sombra bem branquinha. Vou pegar um pincelzinho aqui. Vou passar abaixo da sobrancelha. Além de iluminar, essa sombra ela ajuda a esfumar as sombras de baixo. E criar o degradê. Isso. Agora com o mesmo pincelzinho esfumado, eu dou uma limpadinha nele num pedacinho de papel. Assim, ó. E vou pegar agora esse tom aqui. Vou aplicar entre essas sombras. E ele vai deixar esfumado bem mais bonito. Vai deixar esfumado bem delicado nessa parte aqui. Final. O degradê vai ficar bem certinho. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Que é um roxinho. Tem um pouco de brilho. Um roxo bem escuro. Ó. Tipo um grafite puxando por um roxo. Eu vou passar ela acima aqui, ó. Da pálpebra. Só na região da pálpebra mesmo. Sem subir pro côncavo. Só pra dar uma iluminada aqui. Vai ficar bem bonito. Ó. Já dá um toque diferente pra maquiagem. Agora eu vou fazer o delineado. Fiz um delineado bem puxadinho desse lado aqui. É... Vou usar o delineador em gel da NYX, esse daqui. Que é o... Jet Black. É muito bom. Esse delineador já tem um tempão. Ele... E ele não ressecou. Tá bem... Bem macio. Bem molhadinho. Ainda bem fácil de aplicar. Adorei ele. Vou usar um pincelzinho da NYX também, ó. De aplicar... De fazer delineado. Tem uma referência dela aqui. Ó. Tem uma pontinha bem fininha. Vou começar a fazer o delineado. E ele é super preto. Prontinho. O delineado tá feito. Agora a gente já pode tirar o micropor. Ó. Fica certinho. Agora já aproveitando o delineador, eu vou passar ele dentro da linha d'água. Porque fica bem pretinho. Depois que seca, ele demora pra sair. Então, se você vai pra uma balada, alguma coisa... E o delineador em gel é bom pra passar. Ao invés do lápis preto. Agora eu vou usar uma sombra maravilhosa, que é essa daqui da Essence. Eu nunca tinha experimentado nada dessa marca aqui. E eu achei muito boa. Uma sombra iluminadora. Tem um brilho lindo, lindo, lindo. E deixa eu ver se tem a referência dela aqui. Ó. Deixa eu dar pra ver ali, né. Nice Frosting. Número 8. E eu vou aplicar lá no cantinho interno. Pra criar um ponto de luz. Pode descer aqui um pouquinho. Subir aqui. Deixa eu dar uma iluminadinha no cantinho interno. Agora eu vou voltar com a paletinha. Com a sombra marrom escura, que a gente aplicou em todo o olho. E com o mesmo pincelzinho que eu passei a sombra iluminadora. Limpo um pouquinho e vou começar a passar a sombra aqui embaixo. E já vou esfumando ela. Aí você encontra e vê aqui com o delineado. Fica bem bonitinho, bem certinho. E agora eu vou aplicar cílios postiços. E eu vou usar esses cílios aqui, que a Samira me enviou. Que é da marca Salon Perfect. E o cílio é super natural, super lindo. Ele tem aquela haste transparente que eu gosto. Que fica confortável pra usar. Então, se você tá na dúvida de comprar cílios postiços. Tem que comprar esse que tem a haste transparente, tá. Esse daqui da Salon Perfect. Eu achei ele muito lindo. Fica super natural. E a referência dele é o 105 Black. Então, eu vou aplicar os cílios postiços e já volto. Prontinho, os cílios colados. Agora eu vou passar a máscara de cílios. E vou usar a Day Real da Benefit. Muito boa essa máscara também. O aplicador dela, ó. Deixa eu mostrar de pertinho. Ele tem aquelas garrinhas, ó. Ele pega bem os cílios. Mas eu não vou aplicar muito. Porque quando eu uso cílios assim, mais volumosos. Eu gosto de reaproveitar também. Então, quanto mais máscara de cílios você passar neles. Mais difícil vai ficar de reaproveitar. Então, eu só gosto de passar aqui embaixo. Pra unir os cílios postiços aos cílios naturais. Pra não ficar estranho ali, né. E nos cílios inferiores. Mas fazendo isso, você vai reaproveitar muito os seus cílios. Eu tenho os cílios, né, nesse estilo aqui. Da Salon Perfect. Que eu já usei mais cinco, seis vezes. E ele continua bonito. Então, eu acho que vale a pena. Se não passar a máscara. Além de ficar natural. Porque ele já é bem volumoso. Eu acho que não tem necessidade de encher de rímel alímpico. Olha só. Que bonito que é. Então, ele fica mais natural. E vocês sabem que menos. É mais em muitas ocasiões, né. Então, é isso, gente. A parte dos olhos. Eu já finalizei. Agora eu vou dar uma retocadinha com o corretivo. Vou usar o da MAC. E vou passar aqui embaixo. Dos olhos. Porque, assim. É... O olhão mais escuro. Assim, mais preto. Se a tua pele não estiver bem bonita. Bem preparada. Ele não fica legal. É... O teu olho nem destaca, sabe. Então, quanto mais a tua pele estiver bonita. Preparada. Essa parte dos olhos vai destacar ainda mais. Agora eu vou fazer o contorno desse lado. Desse aqui eu já fiz um pouquinho. E... Eu até já tenho bem desenhado essa parte aqui. Então, eu não faço muito contorno. Ah, vou usar o Hoola da Benefit. Ele é muito bom esse... Ele é opaco. Então, não tem brilho. Fica bem legal no efeito dele na pele. Agora eu vou passar um blush. Eu vou usar o... Bela Bamba. Da Benefit também. Ó. Coral maravilhoso. Passar só nas maçãs. Com a sombra da Essence, com o dedo mesmo, eu vou dar uma iluminadinha aqui abaixo dos olhos. Vai dar um efeito bem bonito. Aqui no nariz. E agora a parte que vai alegrar o look, que é o batom. Que é esse batom mate da NYX. Essa cor aqui é a Audrey. Linda, linda, linda. O acabamento desse batom nos lábios é muito bom. É aquele mate confortável, sabe? E aqui, ó. A cor é a Audrey. Prontinho. Terminamos a make. Então é isso, gente. Esse é o resultado final da maquiagem. Eu espero que vocês gostem. Que esse tutorial ajude vocês a fazer um smokey eye de uma maneira fácil e rápida. E não se esqueça de dar um gostei se você gostou dessa maquiagem. Se inscrever no canal pra receber as próximas atualizações e vídeos. Lá no blog eu vou deixar a lista completa dos produtos. Os links da Samira, da loja dela, da Illuminis Makeup, pra vocês entrarem em contato com ela. Pra adquirir algum produtinho aqui. Que vocês tenham gostado. Cabelo branco. Meu Deus. Dá pra ver lá, ó. Um branco. Que ódio. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais. O meu Facebook é Momento Maquiagem. E o meu Instagram é a Adri Momento Maquiagem. Eu atualizo meu Instagram diariamente. Tem sempre algumas ideias de maquiagem, produtos que eu tô usando. Foto do antes e do depois, assim, com a cara lavada. Eu acordo de manhã e tiro uma fotinho sem nada de maquiagem. E depois posto a foto que eu tô indo trabalhar. Muita gente me pergunta como é que você tem coragem de postar aquelas fotos de cara lavada na internet. Gente, é pra isso que eu tô aqui. Pra ajudar vocês, pra ensinar. E pra mostrar o que um pouquinho de maquiagem pode fazer em você. Pode te deixar muito mais bonita. Mais bonita do que você já é. Então é isso. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.